Música Então galera, antes de começar o vídeo, quero passar um recadinho bem rápido pra vocês Pra quem não sabe, eu tô organizando o sorteio de um PC Gamer Pra quem quiser participar do sorteio desse PC Gamer, é só ir no card Graças a Deus eu consegui montar meu computador novo e o meu computador antigo vai ser sorteado pra vocês Então pra quem quiser participar desse sorteio, clica no card aí e vai lá no vídeo e participe desse sorteio Lembrando que vai ocorrer na virada do ano esse sorteio, beleza rapaziada? Fiquem aí com o vídeo Então galera, já estamos aqui, eu vou abrir assim mesmo, segurando o celular, achei uma posição boa pro celular E é o seguinte cara, tá aqui, ela bem bonitona mesmo, a caixa né E como vocês podem ver, tá uma bagunça o setup aqui, porque hoje eu vou tá limpando meu PC também né Então tá uma bagunça, não reparem E eu já deixei meio puxadinho ó, porque eu fui tentar abrir aqui e tudo mais, acabei rasgando um pouquinho E eu deixei meio puxadinho aqui, porque é bem difícil tirar esse plástico velho E como eu tô segurando o celular com uma mão, eu deixei meio abertinho né Enfim, consegui tirar o plástico aqui, vou deixar o plástico na mesa né Carimbo da placa, mano, meu Deus, calma, calma, não cai Não cai Mano, meu Deus do céu velho, que sensação doida rapaziada Tá, pera aí, pera aí Pera aí que eu preciso mostrar pra vocês aqui certinho no vídeo né velho Eu tô com uma mão só, mas é bem difícil E tira Não tá saindo velho Pera aí, deixa eu ver se consigo rapaziada Ai, eu vou seguir velho, tive que usar outra mão aqui rapidão Essa aqui é a caixa né velho Que vem por fora Nossa senhora velho, olha essa caixa rapaziada Meu Deus Cara, minha placa de vídeo tá aqui dentro Caraca, que sensação rapaziada Só quem comprou sabe, tá ligado, quando chega uma peça nova de PC assim Sabe, a sensação velho, é muito boa cara Olha isso velho, nossa senhora mano Quanto tempo Olha, mano, olha que coisa mais linda mano Caraca, tá Vamos colocar isso aqui pra lá Tem o manualzinho, tá difícil falar Tô em choque rapaziada Tem o manual aqui da Galaxy Taca pra lá também, que eu não quero saber Tá aqui a braba mano Pra quem não sabe, essa placa aqui é RGB Caralho, olha o peso velho Olha o tamanho dessa placa velho Ó, compara minha mão Olha o tamanho dessa placa Eu não sabia que era tão grande assim não velho Ela tem black paint Olha só que placa linda, rapaziada do céu Coloca ela de lado Aqui tem um cabinho Né, tem um cabinho aqui de 8 pin Nossa mano, eu tô tremendo velho Olha isso mano, que isso Que sensação velho Tem dois cabinhos na verdade Porque é um de 6 pino e o outro de 8 pino Mas esses cabinhos aqui ninguém recomenda usar né velho E enfim galera Esse aqui é o unboxing da placa né velho Tá aqui a placa Vamos tirar ela do plástico agora Calma aí Deixa eu botar essa caixa pra lá Porque as caixas é de menos né cara Aqui a placa de vídeo que é a mais da hora né mano Aqui tem um lacre Nossa rapaziada Que sensação única mano Tá, deixa eu ver se consigo tirar com uma mão aqui Hum Sai Consegui Beleza Agora o problema vai ser tirar ela Ela é muito pesada rapaziada Eu achei que era Mais leve né Eu já tinha que pegar em várias placas de vídeo Ó 1080 Ti né Não que eram minhas Mas sim que Eu já peguei Já montei vários computadores Pera aí Deixa eu tirar com a boca Consegui velho Fazer vídeo com uma mão é complicado rapaziada Precisava de alguém pra filmar Mas não tem ninguém aqui E olha só Essa placa velho Olha isso mano Esse Galaxy aqui ele tem RGB Esse Galaxy aqui em cima Ele tem RGB Nos fãs também tem RGB Mano Olha essa placa velho Que coisa mais linda mano De verdade cara Que coisa mais linda mano Enfim galera É isso Eu vou montar no PC Depois eu vou deixar alguns takes pra vocês Beleza Mas é isso Esse aí é o unboxing Olha só que doido Que essa placa de vídeo é muito linda mano De verdade E é isso rapaziada Eu vou montar no PC Depois eu trago alguns takes pra vocês Beleza Galera Passou dois dias aí que eu chego a placa de vídeo E eu finalmente consegui terminar de montar meu setup Porque um dos dias aí eu fiquei fora de casa né E não consegui montar o setup E aí eu montei hoje E ficou aí bonitinho assim Desse jeito que vocês estão vendo A placa de vídeo ela é muito bonita mesmo Como vocês podem ver ela tem RGB e tudo mais E como eu pensei que já tinha muito RGB né Ficou perfeito cara E dá pra controlar o RGB dela Tem um software muito legal mesmo É isso rapaziada Eu combinou com meu setup branco né Eu tenho mouse, headset, teclado branco Só faltou os monitores brancos né Mas é isso Eu acho que ficou bem legal aqui Comentem aqui o que vocês acharam Dessa placa de vídeo Beleza Se... Ó Eu vou passar a config do meu PC também E vocês comentem aí Quem entende bastante Comente aí Se ficou da hora Essa config aqui Ou se eu preciso trocar alguma peça Temos aqui um Ryzen 5 3600X Beleza Dá pra fazer overclock Tanto que eu comprei um water cooler Aqui pra ele Como vocês podem ver Dá pra puxar o game Tem dois módulos de memória RAM Ambos de 16GB É... 2.666Hz Hertz? É Hertz? Acho que é Hertz Se eu estiver falando errado Me corrijam aí E tem aqui a placa de vídeo Que é uma RTX 2060 Que a gente fez aí O unboxing desse vídeo né E é isso galera Esse aí é o PC né Cara Ficou muito top mesmo Essa placa aqui ó Ficou linda demais Gostei bastante Como vocês viram no início do vídeo Eu tô sorteando esse PC gamer aqui Pode ver que ele tá até aqui ó É esse PC E mano Pra quem quiser participar aí do sorteio É só entrar no vídeo aí Que eu deixei no card e tudo mais né Pode ver que até postei o vídeo aqui ó Tá com 601 em quase 2 horas Enfim Tá aí rapaziada Esse aí é o PCzão Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu vou jogar um minezinho aí Pra vocês verem Só uma partidinha de Skyward Só pra vocês verem quantos FPS Tá rodando meu Minecraft Então galera Comecei a gravar aqui beleza Eu tava rodando 2500 FPS Agora eu comecei a gravar Caiu pra 1700 1800 Mas é isso rapaziada Como vocês podem ver aí Tá rodando uma quantidade de FPS Absurda com esse PC né mano E tudo mais Dá pra jogar seu mine bem de boa né E se vocês querem que eu traga Sei lá um vídeo de review aí Da 2060 e tudo mais E outros jogos e etc GTA 5 CS Nossa que deg véi Outros jogos aí Comentem aí rapaziada Se tiver bastante pessoas apoiando Eu posso fazer Mano esse vídeo aqui Provavelmente vai dar muito ruim Aqui no canal Porque meu conteúdo Não é sobre isso né Então provavelmente Vai dar muito ruim Mas eu queria mostrar pra vocês aí A nova conquista né Querendo a nova conquista do canal Então eu fiz esse unboxing aí Dessa placa e tudo mais E eu espero que tenha ficado bom Que eu nunca tinha feito isso aqui antes Beleza Espero que tenha ficado bom Abriu o negócio com uma mão mesmo Mas é isso rapaziada Próxima vez eu prometo Que eu vou fazer um negócio melhor Beleza Mas é isso A média aqui Tipo na hora do PVP E tudo mais 700 FPS 600 FPS né Geralmente Não usa a potência máxima No Minecraft Nunca que vai usar Na verdade Deve estar usando sei lá Uns 10% da placa de vídeo E uns 20% do processador Então Tipo assim Não tem porque Ele usar todo o desempenho Nesse jogo aqui Sendo que tá rodando Tranquilamente Nos seus 600 700 FPS Não precisa mais que isso né Então Tipo O PC vê que não tem necessidade De ficar se desgastando Então ele vai acabar Não usando toda a sua potência né Então pra fazer os testes mesmo Tinha que ser um jogo pesado Não Minecraft né Minecraft Pô é um jogo muito leve Roda em quase todos os PC Eu sei que tem pessoas aí Que não tem PC Pra rodar o Minecraft Não roda e tudo mais Tá de hack aqui E Enfim Eu tô fazendo sorteio aí Pra quem não tem condições Participar né Totalmente graça E só basta você fazer Alguns requisitos Lá no formulário E tudo mais E você já vai estar Participando do sorteio Beleza Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ih cadê minha capa mano Minha capa sumiu Mas é isso Valeu É nóis E fui Tamo junto meu mano Tchau Tchau